Olá pessoal, eu sou o Nelson Bangor e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o quadro New Paralelo e a partir de hoje a gente vai deixar as coisas aqui no canal um pouquinho mais profissional. Isso porque a gente vai passar a usar um aerógrafo. Bom pessoal, vocês que acompanham aqui o canal, sabem que eu estou mexendo agora com o Time Makeover, com o D, que eu faço a você mesmo. E eu tenho usado até então os pincéis para pintar minhas peças aqui, algumas peças aqui que eu fiz, como exemplo o Robocop, o Venom. No máximo eu uso ali uma tinta spray mesmo, mas quando eu tenho que fazer alguma coisa com tinta que não seja spray, eu uso o pincel ali mesmo. A dica é, para ficar uma pintura boa, você usar pincéis de cerdas macias e finas. E deixar a tinta também ali bem diluída para ter um resultado melhor. Só que dá para ter um resultado bem profissional isso usando um aerógrafo. Já haviam me pedido aqui no canal para fazer esse aerógrafo, algumas pessoas também no Instagram e no WhatsApp também têm me pedido para fazer um aerógrafo caseiro. Só que eu optei por comprar um, isso porque o aerógrafo caseiro ali pode não ficar. Não é a mesma coisa, por exemplo, da micro-retífica que a gente fez aqui no canal e que faz um serviço mais brutal e dá o mesmo resultado de uma micro-retífica você comprando na loja e tal. Então, se você não assistiu o vídeo da micro-retífica, eu vou deixar o link aqui na descrição, então assista lá, ficou muito bacana. Mas no caso do aerógrafo, eu optei por comprar mesmo e não por fazer porque eu queria uma coisa bem mais profissional mesmo. Então, eu comprei esse daqui, ele é o Alpha 3 e é um aerógrafo de dupla ação e a gente vai entender o que é essa dupla ação. Eu vou abrir agora com vocês aqui. Logicamente, eu já abri ele porque eu comprei na loja mesmo, então eu tive que ver. Olha só, ele vem com essa mangueirinha aqui. Ele já vem também com essa entrada, tem uma rosquinha aqui dentro para a gente ligar no compreensor. Ele também vem com esse manual aqui que ensina basicamente desmontar ele para fazer a limpeza, fazer a manutenção ali de limpeza. Então, isso aqui é importante ler. E aqui está o nosso belo aerógrafo, bem aqui dentro. Vamos pegar ele aqui. Bom pessoal, esse aqui é um aerógrafo com o bico 03, ele tem um bico bem fininho mesmo. Então, é importante você saber também que tem que ter um certo cuidado aí na hora de limpar esse bico dele aqui. No manual ali, explica direitinho como a gente faz a limpeza dele. Essa duplação que ele tem, no caso, é esse biquinho aqui. Quando você aperta para baixo, ele joga o ar que vem do compressor e a gente vai falar do compressor daqui a pouquinho. Então, quando você aperta para baixo, ele joga o ar. Quando você puxa para trás, ele joga tinta. O que não é de duplação, quando você aperta, ele já joga o ar com a tinta tudo de uma vez. Esse daqui não, ele joga o ar o tanto que você quiser e aí você tem o controle de jogar a tinta só puxando ali para trás. Bom, aí ele tem esse encaixezinho aqui embaixo, que no caso você vai colocar esse biquinho da mangueira aqui. Olha só, você vai enroscar ele aqui. Aqui também é bom você colocar uma presilha aqui para dar o aperto para quando tiver o ar comprimido lá dentro, ele não estourar aqui. Eu coloquei um aramezinho aqui porque eu não achei a braçadeirazinha para apertar. E aqui na outra ponta, da mesma forma, eu coloquei também um aramezinho aqui apertando para não estourar. Bom, agora vamos falar de valores. Esse daqui custou R$120, você vai encontrar na internet por R$120, R$100. Se atente se é dupla ação ou não, tá? Mas esse aqui custou R$120, é baratinho. É o investimento que você faz aí e os resultados do seu trabalho, eu tenho certeza que vai ser excelentes aí a partir do momento que você passar a usar essa ferramenta aqui. Aqui ele já tem um potinho acoplado aqui. Existem uns que tem um copinho aqui embaixo, que eu andei pesquisando, falando com alguns amigos meus e não é muito bom porque você não tem tanta precisão, uma vez que a tinta fica pesando ali embaixo. E aqui não, aqui você coloca a quantidade mínima de tinta e você tem um controle maior aqui na hora de você fazer suas pinturas aí mais delicadas. Agora vamos falar do compressor. Pessoal, em relação ao compressor, na internet mesmo você encontra desses aerógrafos aqui que já vem com compressor. Só que você atente aí em relação aos valores. Eu encontrei um de R$260, de R$300 e pouco ali e tal. Mas eu andei pesquisando, falando com alguns amigos meus, inclusive eu quero agradecer ao Roberto Júnior do canal Colecionarte, que me deu algumas dicas aí em relação a esse aerógrafo e ao compressor. Valeu Roberto! Se inscreva lá, eu vou deixar também o link do Colecionarte aqui embaixo. Então pessoal, em relação ao compressor que vem junto com esse daqui, existem alguns compressores que são bem fracos, bem fracos mesmo. Você vai pagar uma grana aí estrondosa e vai ter um compressor ali de baixo ou média duração ali, não vai ser uma coisa muito boa. Então no caso do compressor a gente vai fazer uma forma caseira aqui mesmo. Eu comprei esse compressor aí, na verdade não é um compressor, ele é um motor de freezer. Existe motor de geladeira também, que dá pra fazer com motor de geladeira, mas esse daí é um motor de freezer. Ele é um pouco mais potente, ele joga um pouco mais de ar do que o motor de geladeira. Esse motor aí, por exemplo, eu paguei R$80. E aí eu comprei ele dessa forma aí, todo enferrujado. E agora eu vou começar a dar um tapa aqui no visual dele. Vamos tirar aqui essas fitas. E ele vem com essa mangueira aqui também que eu vou retirar e vou trocar ela por uma mangueira nova. Vamos isolar esses fios aqui e esse capacitor também, a gente vai acoplar ele de uma forma diferente depois. E aí eu dei uma lixada nele aqui também, pra tirar um pouco desse ferrujo. Já apliquei aqui o primer e logo após isso eu vim com a tinta. Eu resolvi pintar ele de azul porque eu gosto da cor azul e eu já tenho muita coisa preta aqui em casa. Então eu resolvi diferenciar um pouco aí. Eu também fiz essa logozinha aqui do meu canal, só pra dar uma personalizada nele. Bom pessoal, e aqui está o nosso compressor de ar. Olha só, eu troquei a mangueira, como eu falei pra vocês. Esse bico aqui você tem que comprar esse biquinho assim, mas é muito fácil também de encontrar em lojas de materiais de construção. Importante também essas braçadeiras aqui, como eu falei pra vocês, tem que ter em cada ponta, tá? Pra poder não estourar na hora que o ar estiver comprimido. Aqui nessa parte aqui eu coloquei essa mangueira como estava também, no caso aqui é o suspiro. Então essa mangueira está curvada e cortada desse jeito aqui, só pra não entrar ali muita sujeira aqui nesse bico do suspiro. E agora a gente vai acoplar o nosso aerógrafo. A outra coisa importante aqui também é você colocar um veda-rosca aqui na ponta, aqui nessa rosca aqui. Você coloca um veda-rosca só pra quando você apertar, o ar não ficar vazando. Isso aqui vai ajudar bastante a comprimir o ar ali dentro e não deixar vazar. Bom, agora eu já liguei ele aqui na tomada e olha só o barulhinho dele aqui. Agora eu vou apertar aqui, ó. Cara, ele é muito potente, esse compressor aqui, esse motor aqui de freezer é muito potente, serve como compressor de ar e esse aerógrafo é muito bom. Agora a gente vai fazer alguns testes. Mas antes disso, agora vamos falar um pouco dos valores gerais agora. Vamos fazer um valor total aqui. No caso então, foi 120 do aerógrafo, mais 80 reais desse motor de freezer aqui. Pode até ser que você encontre um motor de geladeira até mais barato, 60 reais, 50 reais, depende aí do motor. Mas o motor de geladeira, como eu falei pra vocês, também serve. Esse daqui, como é de freezer, ele é um pouquinho mais potente, eu paguei 80 reais nele. Então, no caso, 120 com 80 dá 200 reais. Eu gastei 200 reais pra fazer isso aqui tudo e com certeza eu fiz um grande negócio aí por não investir, por exemplo, 260, 300 reais, 300 e poucos reais em um aerógrafo com compressor que não iria durar muito tempo aí. Então, com certeza é um grande negócio você comprar o motor de geladeira que não tem, ou de freezer, que não tem muito mistério de você fazer as ligações pra transformar ele num compressor de ar. E também comprar esse aerógrafo aqui separado, essa caneta aqui separado. Agora sim, vamos fazer o teste aqui já ligado e com tinta. Então vamos colocar a tinta aqui, vamos colocar só um pouquinho aqui só pra fazer um teste mesmo. Bom, vamos pegar um pedaço de folha aqui agora e vamos aplicar aqui, olha só. Perceba que a duplação aqui agora, eu tô apertando pra baixo e não tá saindo tinta. Agora eu vou apertar e vou puxar, olha só. Já tá vindo com tinta, olha só, soltando a tinta como fica. Ah, pessoal, aí no caso da tinta tem que tá bem diluída, tá? Aqui também tem que tá bem diluído pra não entupir o bico aqui, já que o bico é bem fininho. Então a tinta tem que tá bem diluída ali. Não aguada, bem diluída mesmo. Uma espécie, uma textura de leite, vamos dizer assim. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe aqui pra vocês, dessa nova ferramenta que a gente vai usar a partir de agora. Eu recomendo muito que você compre esse aerógrafo e faça esse compressor de ar aqui, porque eu tenho certeza que seus trabalhos aí vai ficar muito melhor. E outra coisa, ele não serve também só pra pintar boneco, serve pra muita coisa. Dá pra fazer uns desenhos, se você treinar bem, dá pra desenhar com a corzinha bem fininha, uma vez que esse bico aqui é 03, então dá pra fazer trabalhos bem mais minuciosos ali. Então eu recomendo muito que você compre. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha só, aguarda, deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal também se você não for inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou desse aerógrafo e desse compressor de ar que a gente fez aqui hoje. E outra coisa, aguardem porque tá vindo coisa muito bacana aqui no canal. Então se inscreva aqui se você não for inscrito. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho